Oi gente, hoje eu vim fazer pra vocês uma maquiagem, mas não é bem um tutorial, é mostrando pra vocês eu usando alguns produtos novos que chegaram aqui de uns tempos pra cá uma paletinha nova, blush novo, batom novo, um primer diferente, então assim uma maquiagem com produtos que são novos e outros produtos que estavam aqui esquecidos na minha gaveta e que eu não uso faz muito tempo e eles são maravilhosos, então uma maquiagem em tons rosados, mate, eu acho que vocês vão gostar, então acompanha aí o tutorial Então vamos lá gente, tô toda ferrada, tô com alergia, tô com olheira, tô com tudo, mas vamos melhorar essa cara, né? Eu vou começar, gente, eu vou fazer diferente a minha pele hoje, uma pele mais iluminada, mas ao mesmo tempo que ela seja mate, como assim? Eu vou passar esse produtinho aqui da Missha, é o BB Boomer, que ele é um iluminador, um primer iluminador, mas eu não vou passar ele no centro do meu rosto, tá? Então, peraí, hoje o vídeo vai ser meio assim, eu vou pegando as coisas e fazendo, tá? Não vai ser nada combinado Eu vou usar esse aqui da Skin Food, que é o Egg Pore Primer, Black Egg Pore Primer, que ele é um primer siliconadinho, que eu gosto de usar aqui na área das olheiras pro corretivo deslizar melhor e também aqui onde eu tenho os poros mais abertos E aí eu vou usar esse aqui da Missha, só aqui nos pontos altos do meu rosto, pra poder ficar uma pele iluminada Então eu vou aplicar aqui na bochecha, assim, no alto da bochecha, como se fosse um iluminador, eu vou espalhar pro resto do rosto Não sei se dá pra ver aí, mas ele já dá um iluminado super bonito na ponte do meu nariz, no queixo Então ele já dá uma luminosidade por baixo, sabe? E aí outra coisa nova que a gente vai usar é essa esponjinha aqui da Clean Color, que eu comprei junto com aquela da Real Techniques Então eu vou usar ela hoje pra ver o que eu acho dela, a aplicação, porque eu usei um dia, mas eu usei tão de qualquer jeito que eu acho que nem valeu a aplicação E aí eu vou usar essa base da Mary Kay, que eu já fiz resenha dela, é só procurar aqui no canal Eu tenho uma resenha demonstrativa E aí eu vou aplicar essa base no meu rosto Vou fazer bolinhas no meu rosto com a base Depois eu venho aplicando a esponjinha por cima, porque eu acho que se eu aplico na esponjinha direto o produto A esponjinha já começa a absorver muito produto e quando eu vou passar no meu rosto já tem metade, sabe? É uma impressão que eu tenho, não sei Então eu prefiro ir pegando bolinhas assim, ó E espalhando no meu rosto E eu tô fazendo a pele primeiro do que os olhos, porque eu vim no automático Mas normalmente eu faria os olhos primeiro Mas tudo bem, eu vou tentar não sujar muito Agora eu vou pegar a bundinha da esponja Vou vim dando batidinhas assim, ó E vou aplicar a minha base Essa base aqui, ela é a cor Beige 1 É, gente É boa, mas Posso falar, o acabamento da Real Techniques é melhor Pode ser que de longe aí pareça igual, mas aqui de pertinho não é não Vou passar só a base e vou direto pros olhos Aí, gente, eu vou usar uma coisa que eu uso sempre e não tenho como mudar Que é o meu Paint Pot Soft Choker da MAC Não adianta, gente Eu amo isso daqui, eu não consigo trocar Tô escolhendo um pincelzinho aqui Eu não consigo trocar e Ele é muito, muito bom Então eu vou usar ele com o pincelzinho da Sedona Lace O 618 Desse kitzinho roxinho Eu já fiz uma resenha Vou passar aqui no meu olho Até Perto da sobrancelha Gente, pincel é bom e tal Mas tem coisas que só o nosso dedo que faz melhor, né Tipo isso daqui, ó Dá o acabamento Parece que o pincel ele fica, sei lá, prendendo o produto Não sei, esquisito Aí, gente A palhetinha que eu vou usar hoje É uma que vocês já tinham pedido pra fazer look com ela Ela quer essa aqui Da marca Revolution Que veio lá da lojinha Rock's Colors Então tem pra venda lá E ela é super baratinha Ela é como se fosse um dupe da Naked 3 Da Urban Decay Eu ainda vou fazer uma resenha com os swatches dela lá no blog Então fiquem ligadas em breve Vai ter lá no blog Uma resenha Mas hoje eu vou fazer uma maquiagem Eu vou tirar esse pincelzinho aqui Eu vou fazer uma maquiagem mate hoje Então eu vou usar Temos um, dois, três Três tons mates Aqui na paleta E eu vou usar eles, tá? Então vamos lá Vou pegar um pincelzinho Que é o meu favorito Esse daqui também é da Sedona Lace O EB13 Que ele é gordinho E ele é bem fofinho E ele é sintético E aí, gente Eu vou pegar essa cor aqui Mais escurinha Não sei se... Acho que dá pra ver Ela é do lado desse cobre Meio laranjado Ela é um marrom rosado Mate E eu vou aplicar no meu côncavo Gente, essa maquiagem Que eu vou fazer hoje aqui pra vocês É uma das maquiagens Que eu tô mais usando Quando eu vou em qualquer lugar Porque ela fica bonita Mas ela não fica muito, sabe? Você não fica muito maquiada Mas ao mesmo tempo Fica super bonito E dá um tchan nos olhos, sabe? Saindo um pouco do marrom Ele fica um rosadinho Super fofo Aí eu faço assim O côncavo, ó É agora Eu vou pegar o pincelzinho De sombra mesmo Também da Sedona Gente, eu amo os pincéis Da Sedona Lace, tá? Eu só consigo usar eles É o 305 Que é esse gordinho E aí eu vou pegar Essa cor aqui Que é a quarta cor Que ele é um rosado Mate Um pouquinho alva E aí eu vou aplicar aqui Na minha pálpebra Vou juntar aqui com esse Que eu acabei de passar no côncavo Eles são cores bem próximas, tá? Mas o do côncavo É um pouquinho mais fechado Eu tô amando essa paleta Eu tô usando direto, direto, direto Nos dois dias da Beauty Fair Que eu fui usar ela Eu tô usando ela direto Fui no aniversário Esse fim de semana Usei ela Eu tô apaixonada Aí vai ficar essa coisa Meio esquisita assim A gente dá uma limpadinha Aqui no canto E aí, gente Eu vou fazer O meu A minha Como chama isso aqui? O meu iluminado Com a sombra mate também Que é essa primeirinha aqui Ela é um creminho Mas fica super bonito Tá vendo, ó? Ela dá uma clareada Sem ter brilho Aí eu passo assim Viro o meu pincel E dou uma esfumada Com o rosa Tá? Aí ele já fica Um esfumadinho mais bonito Eu aplico, né? Aqui no arco da sobrancelha Um pouquinho pra frente Aí eu viro o meu pincel E vou fazer Um movimento de vai e vem Pra esse branco fundir Com o Rosado que eu passei antes No côncavo Aí, gente Se você quiser passar Um delineado Você pode Se você quiser já passar O seu rímel Você pode Eu vou fazer um delineado Em caneta Deixa eu pegar um aqui Vou pegar um delineador Em caneta Da Toque de Natureza E vou fazer um delineado Mais fininho Vamos ver se eu consigo filmar E passar ao mesmo tempo Aí a pessoa quer fazer Um delineado fino E não consegue, né? Normal Fiz um normal mesmo Tentei fazer um bem fininho Mas ficou fino Mas eu queria mais fino Do que isso Mas ok Aí agora deixa secar um pouquinho Eu vou passar Uma máscara Uma camada de The Falsies E aí eu venho com a da Make Up For Ever A Smoke Extravagante Eu vou fazer aqui A parte do corretivo Porque eu não Eu faço primeiro o corretivo E depois fazer a sombrinha Aqui embaixo Aí eu vou usar O Stay Don't Stray Porque Ele Além de ser um primer De corretivo Dizem que é de sombra também Mas eu nunca usei Como primer de sombra Eu vou espalhar com o dedo Ele Já dá Uma cobertura Tá vendo? Ele já dá uma Corrigida Leve Mas dá E aí eu já venho Fazer ele como base Gente, é bem pouquinho Produto que aplica, tá? Se você for comprar Esse produto Eu quero muito O meu é uma amostrinha Mas que tá durando Tipo eternamente Porque eu sempre esqueço De usar Mas eu quero muito Comprar ele Quando ele acabar Porque ele é muito bom E aí eu vou usar Esse corretivo aqui Que eu ganhei lá Da Carininha do Japão Um beijo pra você Da Kameiki Ele é um corretivo Se diz A prova d'água Tudo Ele é meio amareladinho Acho que vai dar Ai, vai dar certo aqui Pra minha olheira Que hoje tá a monstra Vou usar esse daqui Da Cidra Lace 224 Gente, no final Eu retoco esse nariz vermelho Tá? Ó, já passei o corretivo Olha como fica bem iluminado E cobre super bem Ele é bem sequinho Mas eu vou dar uma sentada Com bem pouquinho pó Esse aqui da Stila Que é um velho conhecido De vocês Com esse pincelão Aqui também Tá Cidra Lace O 217 É bem pouquinho o produto Que eu vou passar Pra não ficar Acumulado assim Também nem fica muito O aspecto de ressecado Mas só pra dar Uma segurada a mais Né? No produto Agora eu vou usar Um outro pincelzinho Da Cidra Lace O EB21 Que ele é um bem pequenininho E ele é bem macio Porque aqui embaixo, gente Não tem coisa pior Do que você passar Aqui embaixo O pincel que pelica Nossa, dá uma raiva E agora Eu vou fazer uma coisa diferente Normalmente eu não passaria Nada aqui Maquiagem para o dia Seria isso No máximo eu passaria Tem um lápis bege E um pouquinho de rímel Embaixo que eu vou passar também Mas agora eu vou escurecer Um pouquinho aqui embaixo Então eu vou passar Nessa paletinha aqui Esse daqui, ó Eu passei No meu côncavo Esse daqui Eu vou passar Esse aqui do lado Que ele tem brilho Porque embaixo Eu acho tão bonito Quando tem brilho Então eu vou passar Ele aqui Dá pra ver? Dá, né? Ele não fica escuro demais Eu vou passar até metade Só, tá? E... Mas ele dá um tchan De brilho Eu tenho agonia De passar sombra Aqui embaixo, viu, gente? E agora Aqui no cantinho interno Eu vou passar Esse terceiro Aqui Que não tem É brilhante Mas não tem muito brilho Eu vou fazer aqui Um cantinho Um ponto de luz E vou descer Um pouquinho aqui Pro cantinho interno Pra encontrar Com esse marronzinho Brilhante Que eu passei Aí agora Eu vou pegar Lápis bege E eu vou passar Aqui na minha Linha dos cílios Ó, linha d'água Lembra que eu falei Que eu não gostava De lápis bege Na linha d'água? Pois é, gente Aconteceu Foi mais forte Do que eu Eu não consigo Parar de usar Simplesmente Eu acho que é porque Eu encontrei um lápis bom Sabe? Eu tava usando Um lápis porcaria Agora eu vou usar Essa máscara aqui A Maximize Your Lashes Da Eudora Que é uma máscara Que nos cílios superiores Ela dá Um super efeito Mas quando eu passo Ela nos meus cílios inferiores Ela não Depende do jeito Que eu passo Não dá muito Efeito de emília Que eu não gosto Então eu só pinto mesmo Os meus cílios Pronto, gente Já preenche minha sobrancelha Grande diferença, né? Então em breve vai estar aí no ar O vídeo de como eu preencho Minha sobrancelha Gente, é super fácil Super rápido Mas dá uma boa diferença E agora eu vou passar Blush Na verdade Eu vou dar uma Aquecida No meu rosto Um bronzer Da Stila Que eu tenho aqui Que eu ganhei uma vez Do Morangão Lembra do Morangão? Que a gente comprava perfume? Então eu ganhei Nunca usei Então é essa cor aqui Aí eu vou pegar Um pincelzinho Assim, mais pontudinho Esse aqui é da Sidona Lace Vou dar uma Passada assim E vou passar aqui Como se fosse Na área do contorno Tá vendo? Mas não tô fazendo Um contorno Propriamente dito Eu tô espalhando bem Só pra dar uma Aquecida No rosto Passar aqui Na raiz do meu cabelo Nas têmporas Um pouquinho aqui embaixo Não é pra aparecer Gente, tá? Eu passo assim Eu passo sem aparecer Eu gosto de passar o produto E ele não aparecer Pra ficar Sei lá Pra dar uma aquecida No meu rosto branquelo E não aparecer Agora eu vou pegar Um pincel de blush E o blush que eu vou usar É esse aqui da Dylos Que eu ganhei lá na Beauty Fair Eu tô amando usar esse blush É o 8 rosado Na embalagem nova já Assim Que ele é um rosinha Bem chamativo Mas eu acho que ele fica Tão lindo Nas bochechas Mas gente Isso aqui tem que tomar Muito cuidado, tá? Porque ele é power Então eu dou uma encostada Assim Dou uma balançada E venho Olha isso E venho espalhando Na minha bochecha Eu trabalho bem O esfumar Do blush Porque Ele é bem forte E aí eu venho Passando Iluminador Eu vou passar um Que eu não uso Faz muito tempo Não é novo É mais velho Que minha tataravó Mas esse daqui Na verdade é um blush Da Fenza É o número 1 Gente, ele fica lindo Ele dura bastante Eu uso ele Nas minhas clientes E elas gostam Então Eu vou pegar ele aqui E vou passar só aqui Pra que desfarela um pouco Aqui acima das minhas maçãs Olha o glow que dá Que lindo Só aqui acima das minhas maçãs Um pouquinho aqui na ponte E na ponta do nariz E eu vou pegar com a minha mão Vou fazer o arco do cupido Pra dar uma O batom, gente Aqui combina qualquer coisa Combina um nude rosado Por mais que ela seja rosadinha Ela é neutra Então combina qualquer tipo De batom aqui Eu vou usar um Que ele é um rosa Bem chamativo Mas eu vou usar pouquinho Que é o Market Street Street Da P2 Pizza bike também recebi Lá da Rock's Colors Então eu vou passar Essa cor é linda Eu quero que fique só Uma jogada de cor no meu lábio Não quero que fique muito pesado Assim Ou então eu posso vir com ele E Dando batidinhas Tanto faz Vou passar um glossinho Esse aqui também da P2 Que eu também recebi na Rock's Colors Só pra passar aqui no meio Pra dar um brilho a mais E é essa maquiagem, gente Usando produtos novos Produtos que eu não uso faz tempo Eu acho que vocês Vão gostar E se vocês quiserem fazer Se você tiver a sua Naked 3 De repente Da Urban Decay Você consegue fazer Igual Porque essa paleta É muito, muito parecida E se você Não tem a Naked 3 E quer ter Mas não quer gastar tanto dinheiro Essa daqui, gente Vale super a pena Eu não tenho a Naked 3 Pra falar se as cores são Idênticas Pra fazer uma comparação Mas, gente É muito parecido Porque só tem tons rosados Tem tons de um tom de cobre Até os marrons São bem rosadinhos Então é super linda essa paleta Eu tô usando demais Eu tô adorando Se você gostou Não se esquece de me dar um joinha Agora é só Um sinalzinho assim De joinha É só você clicar nele Pra você me ajudar Na divulgação desse vídeo E também não se esqueça De se inscrever no meu canal Que aí você recebe Todos os meus vídeos Em primeira mão Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau